Olá pessoal, sou o instrutor Anderson da API da Treinamentos Estamos aqui dentro de uma pá carregadeira W20E da marca Case Vou mostrar pra vocês a parte interna dela e apresentar os componentes que essa máquina tem A minha frente tem aqui o volante, como vocês veem Abaixo do volante eu tenho a alavanca de reversão Ela faz o funcionamento da máquina ir pra frente, neutraliza em ré Do meu lado esquerdo, do meu painel frontal, na frente da máquina está aqui Eu encontro as marchas, primeira, segunda, terceira e quarta As trocas da marcha desse equipamento Aqui nós temos o freio estacionário, a luz dela aqui Nós temos o filtro do óleo hidráulico, a pressão, a gente vê aqui Luzes, o filtro está aqui, o marcador do filtro do hidráulico está aqui Luzes, luzes, chave de ignição E esse aqui é o filtro de ar Aqui nós temos o RPM, o orímetro da máquina Do meu lado direito, nós temos aqui, deixa eu focar aqui A temperatura do óleo da transmissão, combustível, temperatura do líquido arrefecedor, que é o radiador Aqui nós temos pressão do óleo da transmissão, bateria, óleo do motor e o freio Pressão do óleo do freio Aqui nós temos o botão de neutralizador, que a máquina pode estar engatada, marcha, reversão Que ela não vai andar se ele estiver acionado Nós temos o acelerador aqui, no meu pedal direito E no meu pedal esquerdo nós temos o freio Está meio sujinho aqui, porque a gente está em uma aula prática De máquinas, o pessoal está ali na frente Na escavadeira e na reta Então no finalzinho do curso aqui eu faço um vídeo, mando para o pessoal aí Sempre está se atentando a esses conceitos internos do equipamento, conhecer mais Aqui do meu lado direito, eu tenho as alavancas que mexem a caçamba e o braço Então eu quero levantar para trás, abaixar para frente Eu quero fechar a caçamba, muitos conhecem como concha Eu puxo para trás, eu fecho ela para frente e eu empurro Então eu tenho essas duas alavancas de movimentação da caçamba e do braço E o equipamento é esse aí pessoal Freio de mão aqui no meu lado direito No meu lado esquerdo, desculpem No meu lado direito eu tenho um ar-condicionado aqui Beleza? Então isso aqui é um pouquinho da parte interna da carregadeira W20E Estrutor Anderson da PIA Treinamentos Fica a dica para vocês aí Forte abraço Alguém quiser saber de alguma máquina É só pedir que a gente faz o vídeo aí Solicite aí a dúvida que você tem Manda para a gente abaixo aí Que aí vamos estar fazendo para você esclarecendo a dúvida que você tem Até mais